O Ascoli acontece o seguinte, é um time pequeno que joga para fugir do rebaixamento. Hoje, por exemplo, está na Série C, eu cheguei lá, o time estava na Série A, eu joguei dois campeonatos na Série A, no terceiro o time caiu para a segunda divisão e meu contrato acabou. E um dia eu estava correndo no treino, no final da temporada, e um torcedor gritou assim, é, casão, agora o Ascoli caiu, você vai abandonar a gente e vai para um time da Série A. Pô, você vai embora e vai deixar a gente ir na Série B. Aquilo mexeu comigo, cara. Aí eu fui para casa e falei para a minha ex-mulher, meu, aconteceu isso. Um torcedor gritou isso daí e, cara, mexeu comigo, eu não vou sair, eu vou fazer um contrato mais um ano. O que você acha? Ela falou, não, você tem razão, faz um contrato. E aí eu renovei por mais um ano para jogar a Série B, fui artilheiro da Série B e o time subiu e aí eu fui para o Torino. Era para eu ter ido embora um ano antes e eu fiquei por causa da Série B, por causa do torcedor que gritou que eu ia embora e o time ia ficar na Série B. Está vendo? O Casa está contando umas histórias aí que eu fico imaginando transportar isso para os tempos de hoje. Se um cara gritasse isso para um jogador de hoje brasileiro que está na Europa, que não tem mais nenhum tipo de sensibilidade vestindo a camisa da seleção... E aí eu vou se manter um trabalho. Obrigado.